Bom dia! Olha eu aqui de novo para mostrar para vocês um pouquinho das minhas orquídeas. Vou estar virando aqui para mostrar essa daqui, olha a espata. Olha que lindeza! Olha a mamãe, olha o bebezinho lá dentro, lindona. Essa aqui é uma catleia, eu plantei ela na telha. Olha as raízes novas ali, que linda. Lembrando que essa catleia eu recuperei ela na areia. E olha que linda! Essa daqui é a mesma coisa. Olha aqui como está lindona. Plantei no tronco. Brotação nova. Linda! Agora deixa eu mostrar essas aqui. Essa aqui também, recuperei na areia. Olha a lindeza que ela está. Olha as raízes. Olha, é um broto novo. E o broto novo está emitindo outro broto novo. Esse verdinho aqui, olha. É um brotinho. Essa aqui também. Olha aqui que coisa mais linda. E essas catleias, pessoal, foi tudo recuperado na areia. Ela era esses brotinhos secos aqui, olha. E saiu tudo brotação nova. Essa também. Olha que coisa mais linda. Ela estava murchinha, mas olha lá. Já está com raízes novas, olha. Que coisa linda esse enraizamento. Então, é isso. Olha o meu cataceto. Que lindo. Essa aqui também. Olha a ponteira dessa raiz. Que linda. Olha, saindo aqui, olha. Mais raizinha nova. Olha essa daqui. Lindas, lindas, lindas. Agora uma orquídea que eu estou tendo um probleminha. Que não está soltando raiz nova. É essa daqui, olha. Ela soltou um brotinho. Mas esse brotinho não emitiu raízes nenhuma ainda. E aí está aqui. Vamos ver se eu consigo com que essa orquídea se desenvolva. Eu ainda não molhei hoje, por isso que elas estão meio sequinhas. Olha essa daqui, gente. Que graça. Ela não tinha raiz também. Recuperei na areia. Ainda deixei um pouquinho de areia aqui do lado. Olha os brotos novos. Que coisa linda. Essa aqui também. Olha aqui, olha. O enraizamento saindo. Foi atacada por bichinho. Mas ela está se recuperando. É isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu espaço. Eu amo cuidar de orquídeas no tronquinho. Eu amo recuperá-las na areia. Porque eu tenho resultados maravilhosos. Olha mais uma aqui que eu esqueci de mostrar. Brotação nova. Enraizamento maravilhoso. Olha essa daqui, gente. Num pedaço de bloco de barro. Olha que coisa linda. São várias. Aqui é minha coquedama de Falinópolis. Essa aqui também. Essa aqui foi minha primeira coquedama. Ela está meio ajudiadinha, mas ela está com bom enraizamento. Olha aqui. Essa aqui na casca do coco. Olha aqui que enraizamento lindo. Essas aqui são as bebezinhas. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Minha vanda. Olha que linda. Eu deixo sempre um paninho aqui para que ela venha ficar úmida. Agora eu vou pegar a mangueira e olha. Tchuc, tchuc, tchuc em todas as áreas. Em todas as orquídeas. Para ficar bem molhadinha. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir meu canal e se inscrever lá. Tchau, tchau.